E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês mais um vídeo de hidráulica aqui no canal, né? Vou mostrar para vocês como fazer a instalação do vaso sanitário, tá? Nós estamos aqui com esse vaso novo, já tiramos aqui o vaso velho, né? Mostrando para vocês aqui o local, aqui era onde ficava o velho, a tubulação do vaso velho aqui e vamos fazer a colocação desse novo, vou mostrar para vocês aí, ok? Então nós viramos o vaso aqui de ponta cabeça, né? Para mostrar para vocês, tá? Esse material aqui, quando a gente compra o vaso, já vem no kit junto com a instalação do vaso, tá? Então esse material que vem nesse kit, ele vai aqui, tá? É um vedante, uma massa para vedar aqui, a gente coloca aqui bem no centro e essa parte aqui de PVC vai encaixado aqui nesse anel aqui de saída do vaso, tá? Que já estava no vaso velho, então ele vai encaixado aqui para não dar vazamento, que é uma massa, tá? Tipo uma massa de calafetar aqui, tá? E aqui ele encaixa aqui dentro, tá? Fica nessa posição para não dar vazamento, tá? Colocar aqui no acabamento aqui do furo do vaso, tá? Dessa forma, mostrando para vocês aqui. Agora a gente vai vir com o vaso e encaixa ele aqui em cima. Então vejam vocês que eu já coloquei aqui uma massa de cimento, né? Aqui para fazer a fixação do vaso e já coloquei aqui o acabamento, tá? Já encaixei aqui o acabamento. Agora a gente vai vir com o vaso e fixar aqui em cima, ok? Alinhando a saída do vaso com esse anel de acabamento, beleza? Esse material que eu estou mostrando para vocês aqui, é uma espécie de um sifão do vaso, ele vem no mesmo kit de acabamento do vaso sanitário, tá? Então aqui nós já estamos colando a peça aqui, ó, encaixando ela aqui na entrada do vaso, tá? Vamos vir agora com esse pequeno sifão e encaixa ele aqui, ó, na entrada do vaso. Dessa maneira que eu estou mostrando para vocês, ó. Vejam como fica bem encaixado, né? Mostrando aqui legalzinho para vocês. Vejam que ele fica bem encaixado para evitar de dar retorno de água aqui e dar vazamento aqui na entrada do vaso, tá? Então essa parte aqui é o acabamento que vai na conexão da tubulação, ok? Então é dessa forma que é montado esse sifão aqui na entrada do vaso sanitário, beleza? Vejam vocês aqui que eu tive que fazer uma luva aqui na saída do sifão de entrada do vaso, tá? Mostrando para vocês. Diminui aqui o tubo e fiz uma luva aqui, aqueci, né? Formei uma luva para dar o espaço aqui, né? Porque está muito forçada aqui a distância da parede com relação aqui à entrada do vaso, tá? Então tive que cortar o tubo, fazer essa luva aqui para dar a distância ideal aqui para a fixação do vaso, tá? Esse sifão ele é bem resistente justamente para ficar pressionado para evitar vazamento, tá? Dessa forma mesmo que ele é feito. Então já colocamos o vaso aqui no lugar, tá? Lembrando que tem que se certificar que a saída do vaso está alinhado aqui com aquele anel de acabamento de massa, né? Para não dar vazamento, tá? Mostrando aqui para vocês que já alinhamos, né? Já nivelamos aqui o vaso para não ficar muito caído para um lado nem para o outro. mostrando aqui para vocês, né? E o furo aqui, o colega aí da civil vai fazer depois aqui e fixar com bucha e parafuso, um furo de cada lado aqui, tá? Está faltando aqui só o sifão de entrada, agora nós vamos mostrar para vocês como fixar o sifão de entrada, que é esse cara aqui que eu já preparei aqui, ok? Mostrando para vocês aqui, bem legal. Lembrando que o sifão tem que ficar pressionado aqui para evitar vazamento, tá? Nunca pode deixar ele muito curto, beleza? Então vou mostrar para vocês que já terminamos aqui toda a instalação, ó, tá? Fixação, já colocamos aqui o sifão, vou mostrar para vocês de pedinho, né? Encaixamos legalzinho, encaixamos aqui o acabamento aqui na parede para ficar o acabamento aqui bonitinho, né? Dessa forma aí está feita a instalação do vaso sanitário, tá? Nós estamos para vocês aí passo a passo, né? Do início ao fim aí como fazer a instalação para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado, deixe aquele joinha para nós, compartilhe aí o nosso trabalho, né? Se inscreva no canal, quem for chegar a nós já vai se inscrevendo para apoiar aí o nosso trabalho. Valeu, abraço, fica todos com Deus, até o próximo!